Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera, vamos falar sobre o Turkey Trial 2021. Vamos ver tudo o que está rolando aqui no evento de ação de graças do ARC galera. E eu começo já com essa fantasia de corpo todo de peru que eu achei a sensação desse evento, beleza? Então vem comigo que vai ter bastante coisa para ver. Bastante coisa está rolando no evento, a gente vai ver tudo junto. Vamos começar aqui galera, falando sobre as cores de dinos selvagens que estão rolando nesse evento. Temos o Orange, temos o Medium Autumn, temos o Light Autumn, temos o Burnt Sienna, temos o Brown, temos o Light Brown, Temos o Dark Magenta, o Dark Violet, temos o Vermilion, Dark Red, o Dino Dark Red, o Midianet Blue, o Black Sands, o Dark Blue. Temos também o Near Black, temos o Black, o Dino Albino, o Dino Darker Grey e o Red. Galera, essas são apenas as cores deles cruas, tá? Várias tonalidades de várias cores, principalmente focados nos cinzas, vermelhos, roxos e laranjas, tá? Vocês podem ver que os tons estão todos puxados por essas cores, mas é claro que vai ser raro, quase impossível você achar, por exemplo, um Dino todo vermelho. O que você vai achar vão ser misturas de cores variadas com todas essas cores misturadas em dinos selvagens por aí. Um exemplo aqui que eu fiz para vocês, eu misturei algumas dessas cores para dar uma ideia do que vocês podem estar encontrando aí pela natureza. Claro que aí vai misturar muita cor e pode acontecer muita, muita mistura e vai ser bem legal, galera. Várias misturinhas de cores aí que podem ocorrer, esses são apenas os exemplos para mostrar para vocês todas as cores que estão rolando então no evento. Bem, como vocês sabem também, no evento rolam muitas skins, emotes e tips variados. Mas espera aí, Gabi, como é que eu faço essas skins, esses tips e tudo mais? Bom, vou mostrar para vocês. Galera, para você conseguir os itens, você vem aqui na panela e eles vão estar aqui disponíveis para você craftar, mas para vocês craftá-los, vocês precisam de ossos de peru. Esses ossinhos aqui, olha, que vocês estão vendo. E como é que você consegue? Bom, você vai pegar seu giga, porque o peru tem muita vida, tá? E você vai sair a caça de perus, ó. Tem um aqui, ó. O peru, ele não é agressivo, a menos que você o ataque, tá? Então, ó, eu vou mostrar ele de pertinho para vocês. Aqui, galera, uma dica. Olha aqui, ó. Eles são nível 250, tá? Aqui no Valgueiro, na região da planície onde eu estou, vou mostrar para vocês o mapa, é a melhor região que se tem para pegar perus. É um dos melhores mapas, inclusive, para se matar perus. Porque essa região realmente tem muito peru, tá? Então eu vou ficar aqui batendo no peru. Vocês veem que ele tem muita vida, tá? O bichinho é um bicho com muita vida. Ele dá um daninho também, tá? Não é um dano tão alto, mas aí ele pode acabar com algum bicho seu que não seja muito forte, então, né? Ó, tá vendo que ele tem muita vida. Ó. Lembrando, galera, é que eu estou no single, tá? Estou no single player, gravando esse vídeo para vocês. Mas, ó, a quantidade é a mesma. São dois ossinhos que vai dar para cada peru que você mata. Beleza, matou o peru. Você vai pegar os ossinhos. Aí você vai craftar aqui emotes, você vai craftar os tibis, enfim. Vou mostrar para vocês, galera, todas as novas, primeiro, antes de mostrar os tibis, todas as novas fantasias que vieram com este evento, que é essa daqui do peru, ó. Além desta daqui, as novas fantasias são essas outras três, que são três... São três blusões aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui. Que é essa daqui, ó, o alvinho do peru, da hora. Esta daqui também, ó. Bonitinha. Parece ser a lontrinha, a gerboa e a galhada. Ai, que bonitinha, gente. Todos os bichinhos mais fofinhos do arco aqui. E esta outra... Peru assado aqui. Eita, beleza. Essas são as novas skins. E além das novas skins, temos todas as skins antigas dos outros eventos, que também estão rolando. E como eu falei para vocês, é só chegar aqui na panela, ó. Tem, por exemplo, o chapéu de peru. Vou mostrar algumas só para dar exemplo para vocês, ó. Tenho a coxa de peru, o forcado. Enfim, várias outras. Vou mostrar algumas para vocês, mas a maioria dessas aqui vocês já conhecem de outros eventos, né? De outros anos. Mas beleza, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui só para mostrar rapidinho para vocês, ó. Temos esse outro blusão, por exemplo. Que também já era de outro evento, do evento do turkey passado. Temos o capacete de peru, que também veio do evento passado. É muito engraçado isso daqui. Enfim, galera. É uma infinidade aí de skins que temos no evento. Beleza. Temos esse aqui, a coxa de peru, galera, que ela se encaixa aqui no porrete. Então, ó. Você vai sair dando porretadas por aí com uma coxa de peru. Ó. Bem legal, né? E temos o forcado, galera, que é a skin da Pyke de metal. Olha isso aqui. Daora, né? Muito legal. Temos, então, o forcado aqui também. Então, galera, essas são as skins aí. Como eu falei, elas são muitas skins. Muitas, muitas, muitas skins. Que tem no evento. Mas a maioria vem do evento passado. Geralmente, eles lançam três ou quatro novas em cada evento. Beleza. É, falamos das skins. Agora, vamos falar sobre sumonar o Dodô Rex. Pois é, galera. Vocês sabem que nesse evento, juntando as suas de peru, você consegue sumonar o Dodô Rex. Porém, vocês sabem que ele tem um tempo de vida e logo ele despauna. Mas pra quem aí quer testar, brincar com o Dodô Rex um pouquinho, vamos mostrar pra vocês como é que funciona. Basicamente, mesma coisa. Ele vai pedir aqui quatrocentos ossinhos de peru. Qual que é o bestinho é caro? O bestinho é caro. Pro pouco tempo que ele fica, eu, sinceramente, acabo por não sumonar. Mas aí vai de cada um, ó. Ele fica por vinte e cinco minutos, ó. Que estado do Rex. Por vinte e cinco minutos ele será seu. Depois ele vai tomar kill e morrer, tá? Ele morre instantaneamente. Dentro dele você vai receber aqui a skin do Dodô Rex, tá? Do capacete. E você vai poder utilizar ele, gente. Por vinte e cinco minutos você vai poder sair por aí, morder, soltar fogo. Você vai poder fazer o que você quiser, mas somente por vinte e cinco minutos. Então, ele é teu. Se você quer caçar os quatrocentos ossinhos aí de peru pra fazer um Dodô Rex pra brincar um pouquinho, de boa. Mas saiba que depois tchau, tchau, Dodô. É a vida, cara. Infelizmente, nem tudo é pra sempre. Mas tá aí, ó. Você vai poder ver o tempinho dele. O tempinho que tá correndo pra ele spawnar, olhando pra ele, ó. Vinte e três minutos, cinquenta e três segundos. E vai contando. Beleza. O que mais? Bom. Ô, Dodô, fica quietinho aí, meu. Vamos ver os emotes aqui do evento. Deixa eu só guardar essas skins aqui. No evento, não surgiram emotes novos, tá? São os mesmos dos outros anos. Mas caso você não tenha craftado nos outros eventos, você pode obtê-los agora neste evento, ó. Massagem estomacal. Emote como alimentar. Nossa, o cara comeu, hein? Nessa ação de graças. E o emote faminto. Vocês podem ver que tudo aqui tem a ver com o quê? Com comida. Porque ação de graças é isso. Aí você craftou lá, você vai consumi-los. Aí, a mesma coisa de sempre. Exibir emojis. Aí você vai turkey trial. E você vai o peru, que é o emoji padrãozão que todo mundo tem, né? Aí os outros três, que são massagem estomacal. Ó, ele tá fazendo uma massagem. Tanto que ele comeu, coitado. Ai, minha barriga. Né? Tá rolando. Faminto. Que legal esse do faminto, cara. E temos também o coma alimentar. Ó, o cara tá em coma e dormindo. Tanto que comeu. Não se aguenta em pé. Então, esses são os emotes aí, galera. Esses são os emotes do evento. Os novos tibes, galera, eles são cinco. Todo evento eles estão adicionando cinco tibes novos. E esse evento são... O Deinonico. O Gigantoptex Chef, que é o Gigantoptex de Cocar. O Capro Sucos, o Onik e o Raptor. O Teck Raptor, no caso. Então, eu vou mostrar pra vocês cada um deles, ó. Teck Raptor. O Onik, que é o morceguinho. Ficou engraçadinho, gente. Esse ficou bem engraçadinho. Confesso que eu curti ele. O Capro Sucos também ficou bonitinho. Ele ficou bem feitinho, ó. Curti. Esse daqui eu achei sensacional. Esse aqui, desse evento, foi o meu favorito. Olha que bonitinho de Cocar. Ficou muito legal, né, galera? E temos também o Deinonico. Olha, o Deinonicozinho ainda veio rosinha. Que legal, cara. Então, esses são os novos tibes. Pra conseguir craftar os tibes, galera, nesse evento, temos aí uma coisa diferenciada. Diferentemente dos outros, que você vai lá e tem só essa opção de tib aqui, ó. Que é o tib comum. tibzinho verde. Que custa um. Nesse evento tá custando uma fúrcula, tá? Um rostinho de peru. Você vai craftar. E vai vir um tib comum. Pode vir qualquer um, ó. Por exemplo, vem um trike. Porém, aqui você tem a opção de gastar cinco por vez e ter a chance de pegar tibes raros. Ó, galera. Olha aqui, ó. Eu craftei três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois tibes. E olha o que saiu de bom. Tá vendo como saiu muita coisa boa? Então, pra mim, vale muito mais a pena fazer isso daqui do que eu ficar focando em fazer esse verdinho e vir tudo verde. Mas aí cada um sabe se quer colecionar todos os tibes, o que que quer fazer aí é com a gente, né? Cada um sabe o que que prefere. Mas eu achei bem interessante estar fazendo desta forma. Quanto às Dino Candies, galera, as Dino Candies também são craftáveis na panela. Elas ocupam dois ossinhos, tá? Então, praticamente um peru pra cada Dino Candie que você for craftar. E como vocês sabem, Dino Candies elas mudam aí a cor e alguns status como velocidade de movimento de Dinos por vinte e quatro horas. Então eu vou colocar aqui no Giga. Vou aplicar. E o Giga ficou rosa. Olha que bonitão. Pena que não é permanente, né? Vocês veem aqui no canto superior. Deixa eu upar o Giga pra vocês conseguirem ver melhor, galera. Aqui no canto superior da tela, vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e quarenta e três segundos nesse buff. Mas lembrem-se que é muito importante lembrar que se você colocar na Cryopod, o efeito acaba na hora, tá? Então cuidado pra não colocar o bicho na Cryopod e desperdiçar a Dino Candie. Beleza, galera? Mas então é isso aí. Eu espero aí que vocês tenham curte desse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E, galera, aproveita o evento que ele vai ficar por duas semanas aí. E além de tudo isso aqui, as taxas dos servidores ainda estão aumentadas, tá? Então bora curtir o evento. É isso aí. Até a próxima e valeu!